Jeperson Matos Vai ter gente participando com a gente agora, né? Sim, sim. Acho que uma coisa que todo mundo tem em dúvida é como os alunos dos cursos passados estão. Se tem alguém que já está no mercado, se já está conseguindo ser consistente, ou se pelo menos já parou de perder. Então, acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Então, a gente conversou, eu e o João, e achou interessante convidar alguns alunos de cursos passados para bater um papo. Então, a gente vai chamar dois alunos para bater um papo com a gente, que é o Henrique Terada, que muita gente ouve falar, que fica do meu lado, no escritório, e também o Alexandre Rebelato. A primeira vez que eu estive lá no escritório seu, que era um antigo escritório ainda, aquele dia lá, tiveram duas coisas que fizeram, duas não, três coisas que fizeram muita diferença para mim. A primeira foi quando eu cheguei e vi o tamanho que você estava operando. Você nem me conhecia, aí tinha um aluno seu de um lado, outro do outro, e eu fiquei atrás de você. Aí eu peguei e fiquei assim só, putz, velho, esse cara está com as costas tudo suado. Velho, tipo assim, isso aí fez uma diferença. E outra coisa foi os toques que você me deu depois que a gente saiu de lá, que você nem me conhecia, não fui seu aluno, não teve nada disso, e você chegou e me deu uma moral, porra, eu operava índice ainda, e você, porra, não, tal, é isso mesmo, faz assim, faz assado, não sei o quê, beleza. Fez muita diferença para mim também. E outra coisa foi conhecer, conversar com o cara que estava operando do seu lado. Entendeu? Enquanto você ficou ali dando ideia pessoal ali para os alunos e tal, e eu fiquei conversando com o cara, e isso fez muita diferença para mim. Conhecer um cara que tinha feito o curso com você e que estava ali operando, tentando fazer a vida dele. E agora, quando você teve essa ideia e tal, de fazer um bate-boleta com esse pessoal aqui, porque agora temos aí 240 aqui, pessoas que concluíram o seu curso agora, e o depois? Porque você faz dois meses de curso, e, velho, eu hoje acredito muito nesse modelo de dois meses de curso, porque você passa ali o que o cara tem que fazer, e pega na mão do cara, vai levando, eu acho isso muito importante, mas aí depois, cara, tem um momento que você solta a mão, você vai ficar por ali, mas você soltou a mão. E eu vi muito, eu conversei com muita gente, tinha muita gente com medo dessa parte, tipo, a hora que solta a mão, e aí acabou, cara, e agora? Estou sozinho aqui, meu Deus! E é bom a gente conversar com gente que também soltou a mão e continuou, e levou isso aí para frente. Nós temos dois exemplos aqui, eu conheço mais gente, quando a gente foi fechar o curso para o Esquadrão, eu conversei com outros alunos seus, e conversei bastante com eles, e, porra, sempre me passava feedback positivo, e agora, conversar aqui com os dois. E aí, galera, quando vocês fizeram o curso? Conta primeiro, quando vocês fizeram o curso e como é que foi para vocês? Bom, eu fiz o curso em janeiro de 2016. Tem mais ou menos um ano e, um pouco mais de um ano, um ano e três, quatro meses, mais ou menos, um ano e seis meses, quase. Naquela época, o dólar era totalmente diferente de hoje. O dólar estava a quatro reais, tinha muito menos lote por nível de preço. Oi? Volatilidade a mil. Volatilidade absurda. Mas, para mim, o operacional era um pouco diferente, mas o grande legado que o curso trouxe, diferente... Eu fiz outros cursos no passado também, mas a grande diferença do curso do Jefferson, para mim, foi o contato pós-curso. Isso aí, em nenhum outro curso eu tive tanto apoio, tanta interação. Ele sempre fala, na primeira aula, vocês ganharam um amigo. E é verdade. Hoje, eu falo, essa é a maior prova que o que ele fala é verdade. Então, todos vocês aqui estão... Você vê a interação dele com todos vocês, a atenção que ele dá. Acho que todos vocês são prova disso e não é diferente para mim. Legal. Bom, boa tarde a todos. Você vê a diferença, não é, João? O Terada fez em janeiro de 2016. O mercado era volátil, tinha pouco lote na tela, o preço do real, a diferença já era muito maior. Eu já fiz em janeiro de 2017, esse ano. Meu primeiro curso. O mercado já era diferente, com mais lotes na tela. Lembra, já estava lá quase beirando aos R$ 3,00, R$ 3.1. Então, assim, eu peguei uma realidade de mercado muito diferente e muito distinta da do Terada. O que foi diferente, o que foi marcante para mim no curso do Latos, do Jefferson? Bom, eu acho que a grande maioria aqui dessa plateia tem um sonho de viver de mercado. Então, assim, eu não tenho absolutamente nenhum passado com o mercado. Eu sou farmacêutico de formação, trabalho na área executiva em indústria farmacêutica há 16 anos e há nove meses, junto com a ajuda do Jefferson, eu estou fazendo uma transição para viver de mercado. Então, assim, como a maioria aqui, eu comecei com gráfico. Eu dei o azar de ter sorte no começo, porque sozinho, operando o dólar grande, teve um dia que eu fiz, sei lá, um terço do salário que eu ganhava no mês, e falei, putz, se eu estudar isso daqui, alguma coisinha na internet, eu vou arrebentar. É aqui que eu vou. E o que aconteceu? Me fudi. Aí tem até uma... Arrebentou mesmo. Tem até uma história engraçada aqui, acho que é emblemática para todos aqui, principalmente quem trabalha com gráfico, nesse ativo específico com o dólar. Eu estava em uma sala de uma corretora, enfim, não vou citar o nome. Mas aí o cara falou, formou a bandeira. Formou a bandeira. Aí eu olhava assim e falava, não sei que bandeira que é, mas vamos lá. Vou tomar. Tomei junto. Fala a palavra, não sei de nada. Bom, enfim, depois de três minutos, o mercado caiu 10, 11 pontos. E é engraçado que eu estopei e liguei para a corretora. Eu queria falar com o cara na sala ao vivo na hora, porque eu queria pedir para ele pegar a bandeira e rolar direitinho. Junto com o seu taco. E aí, por uma feliz coincidência da vida, eu conheci o Jefferson, eu já sou no churrasco, enfim, foi uma feliz coincidência mesmo. E comecei a trocar ideia, ele falou, esquece gráfico. Aí foi quando eu comecei a utilizar tape reading. Então, e aí não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas tem uma palavra em inglês que chama mindset, que não tem uma tradução muito boa aqui para o português. Mas o que mudou depois do curso dele foi o mindset, completamente. Eu sabia o que estava fazendo, porque antes eu ganhava sem saber o que eu estava ganhando, e eu perdia sem saber o que eu estava perdendo. Depois do curso dele, pelo menos eu sabia isso. Já nas primeiras semanas eu tinha mais ou menos uma ideia. Agora, é um processo contínuo. Eu já vou para o meu terceiro curso. Basicamente porque o mercado muda, e as minhas dúvidas mudam também. E ele muda também. É porque fica mais maduro, mais profissional, com outras experiências, e assim por diante. É. Mas aí que está. E hoje? Você trabalha ainda? Você falou que está na transição, não é? Estou terminando a transição, acho que mais um mês ela finaliza. Você vai mesmo deixar o trabalho para poder viver disso aqui? Vou. Isso é uma decisão não minha, mas familiar também. Então, minha esposa está dentro, minha família, enfim. E você fez um ano depois do Terada, não é? Terada, você já operou, você opera com o Latos lá no escritório? Eu perco. Então, você fez o curso dele e opera com ele lá. Então, você está dando a mão ainda, velho. Você está com a mão ali ainda, não? Pior que não. Pior que quem acompanha, de vez em quando, o acompanhamento, eu estou numa mão, ele está na outra, ele tem a própria forma de pensar já. É engraçado, você pode falar, muita gente pode falar, se eu sentar do lado do cara, vou ficar igual ao cara. Não vai. Não vai porque você aprende a ter a sua linha de raciocínio. Você aprende a pensar com o mercado. E como são pessoas diferentes, em alguns momentos, a minha interpretação de mercado é diferente da dele. Como é do William também, que fica no escritório com a gente, com o pessoal. Cadê o William? O William está aí? Levanta a mão, William. O William está lá no fundo. Dá a palma para o William. Dá a palma para o William. Então, aí você pega, são pessoas que estão no mesmo ambiente, mas com formas de olhar o mercado diferente. Vêm da mesma escola, o mesmo ativo, o mesmo ativo, com a mesma técnica, mas com uma forma diferente de olhar o mercado. Uma forma pessoal, que eu costumo dizer todo. todo aluno vai aprender o que eu faço, mas nunca vai fazer como eu faço. Porque cada um vai achar o seu jogo, a sua forma de interagir com o mercado. Então, o Terada, ele fica na mesa do lado da minha, e muitas vezes, eu estou em uma posição, ele está em outra, e eu faço dinheiro nessa posição, e ele também faz. Claro, às vezes, um passa mais calor que o outro, normal, mas, assim, ele está consciente na posição dele, ele sabe o que ele está fazendo ali. Então, é bem diferente. O Terada, ele está comigo esse ano, começou esse ano a ficar comigo no escritório. Saibam que vocês também, alunos, um dia também vão poder estar sentados do meu lado, se assim quiserem. Então, assim, eu acho que, assim, eu tento ser muito acessível para todo mundo, acho que, quando eu falo que ganharam amigo, ganharam de verdade, acho que vocês estão percebendo isso, dia a dia, que convivem muito comigo, e essa forma de pensar, essa forma de agir, que, por exemplo, o Terada tem, o Ale já tem, o William tem, e outros alunos têm, é no curso que você aprende, porque, assim, você aprende a pensar. O meu foco é sempre mudar a sua forma de pensar, a sua forma de encarar o mercado. Então, assim, eu não gosto, eu odeio essa palavra, você não vai aprender setup no meu curso. Eu sou meio contra, vamos falar assim. Então, é aprender a pensar, é aprender a pensar e seguir uma linha de raciocínio em cima do que está acontecendo. Então, não tem mágica, não tem setup, não tem nada disso. Então, é muito importante. Eu queria estar com esse pessoal aqui para vocês verem que, principalmente quem já fez o curso, vê como eles fizeram o mesmo curso que vocês e pensam diferente. Claro que não foi o mesmo, porque o que acontece? O mercado vai mudando, meu curso é 100% ao vivo, então, eu também mudo com o mercado, então, o curso sempre tem coisas novas. Então, o Alê falou, o terceiro que eu fiz, primeiro que todo aluno tem vantagens para fazer os próximos. E, segundo, que cada curso é um curso. Não dá para falar que é o mesmo curso. Jamais. Não é porque o mercado mudou, eu mudei, tudo mudou. Então, é essa linha que a gente segue. Mas, continuam as perguntas. Isso é uma coisa do trading. Por exemplo, você pega... Hoje em dia eu tenho vídeos, então, tipo assim, eu pego lá atrás, uma coisa que eu falei lá atrás, que eu fazia na época, aí eu olho no meu operacional hoje, eu falo, como é que eu faço agora? Eu deleto aquela porra daquele vídeo ou eu deixo aqui em treino? É, não, tanto é que você pegar os meus vídeos operacionais, a partir de 2015, se não me engano, pega a linha, você vê que vai mudando, como é perceptível a mudança do operacional. Mas aí que está, vocês dois aqui, o pessoal agora, que está deixando ali, soltando a mãozinha, e vamos lá, vamos fazer o nosso, vamos seguir a nossa vida, vai que a galera não tem aí, não vai fazer um novo curso, eles têm que se manter ali, atualizando, e qual a dica que vocês dois dão para esse pessoal, que está soltando agora, que vai lá começar na vida sozinho aí, e colocar em prática o que aprendeu no curso? Tem alguma coisa que ajudou vocês aí? Paciência. Paciência oriental? Não sei, eu sou brasileiro, então não sei dizer. Cara, assim, acho que, como todo, como muita gente, todo mundo vem para o mercado na expectativa de fazer, de ter uma nova fonte de renda, e acho que a grande coisa que a gente aprende, que o mercado ensina para a gente, é que tem que ter paciência e tem que ter disciplina, porque, quanto mais você vai vivendo o mercado, o mercado pega durante o ano de 2016, por exemplo, ou mesmo de 2017, tem dia que ele sobe 60 pontos, 80 pontos, tem dia que ele não mexe 10 pontos. Então, aquele seu operacional que você aprendeu, que você está esperando o momento de usar, e assim por diante, tem dia que ele simplesmente não acontece. Então, você precisa, e não é porque você aprendeu algumas formas de operar, que o mercado é cíclico. Então, tem momentos em que ele oscila demais, tem momentos em que ele praticamente não oscila. Então, a tal da consistência, que é o que todo mundo almeja chegar, você precisa estar confortável para operar um mercado que oscila 60 pontos, 80 pontos, um mercado que oscila 20, e um mercado que, às vezes, não oscila. E, quando você vê que o mercado não está oscilando, simplesmente, o melhor a fazer é não operar. Então, demora para você identificar o que fazer em cada dia. Por isso, eu falei da paciência. Principalmente também quando não fazer, que é o que eu brinco pessoal, sentar na mão e ficar quieto. Boa tarde, meu nome é Gabriel Colmato. Eu fiz o curso agora do Jefferson, que foi para o Esquadrão. E uma coisa que eu senti, eu não sei se vocês sentiram, que antes o mercado era meio que um hobby. Você entrava no mercado para ter uma rendinha extra de vez em quando, e você não respeitava o mercado, porque você levava a taca e você aceitava. Você falava, tudo bem, no final do mês eu tenho meu salário. Mês que vem eu faço outra aposta. E, se eu ganhar, eu gasto em bebida. Se eu não ganhar, eu não... Paciência, mês que vem tem mais. E como que é parar de trabalhar, parar de ter uma renda fixa, de salário, e começar tudo a depender só da operação, levar o mercado muito mais a sério, é como uma profissão mesmo. E, considerando que, se você fizer e você ficar insolvente, você não tem como voltar. Se acabar seu capital, você perde seu trabalho, entre aspas. E como que é essa responsabilidade para vocês? Acho que posso falar um pouco sobre isso, porque é justamente o que estou vivendo agora. Então, Gabriel, acho que a primeira coisa é você estar, de fato, decidido do que você quer da sua vida. E, se você quer viver disso, algumas coisas você vai aprender, ou na dor, ou, então, a seu favor. E a segunda dica que eu posso dar nesse sentido é tenha um planejamento. Jefferson sempre fala o seguinte, não adianta você ir para o mercado, pressionado pelo mercado por si só, com todas as variações macroeconômicas que existem, o cenário brasileiro, etc. Semana boa, semana ruim, volatilidade alta, volatilidade bracha, e ainda tendo que fazer o dinheiro para pagar a conta que vai vencer amanhã. Para poder tirar da corretora e pagar uma conta de uma maneira prática, pragmática. Isso não vai acontecer. Então, no meu caso, e eu estou superaberto a compartilhar minha experiência com quem queira, eu estou há mais ou menos dois anos e meio planejando financeiramente para que eu tenha, por volta de nove meses a um ano, de contas pagas, incluindo escola das crianças, enfim, essas coisas todas, mais um dinheirinho para viver no mercado e começar a construir isso pouco a pouco. É fácil? Não, não é fácil. Semana retrasada, eu me autossabotei emocionalmente, entrei num sequestro emocional e tomei uma taca. Falei com o mestre, o mestre me deu um expô. Eram erros que eu já não poderia mais ter nessa altura que eu estou, mas eu tive. Então, eu tive que fazer todo um... Fiquei dois dias sem operar, fiz todo um reacesso psicológico, comecei a ler um livro bom que se chama Trading Mindfully, que foi alguém do esquadrão que indicou, inclusive. E que é espetacular. Me ajudou para caramba. Mas, assim, acho que, voltando ao começo da pergunta, você tem que estar muito certo do que você quer. E outra dica que eu dou é, se você quer viver de mercado, escolha um único ativo e seja especialista nisso. Se você quer ser, sei lá, fodido em Petrobras, vá e seja. Viva disso. Aí, depois, você expola outras coisas. Vai, a gente sim. Então, assim, eu gosto do dólar. Eu adoro o dólar. Toda a parte macroeconômica que envolve ele, as variações, e assim por diante. Então, não é... Sei lá, acho que é um pouco da minha experiência. Bacana, obrigado. É que, assim, eu comecei, eu percebi muito, eu já conversei com o Jefferson disso, que eu comecei a levar o mercado muito a sério depois do curso. Era o que eu falava. Antes, você ganhava um dinheirinho, aí sobrou dinheiro à margem de dois contratos, você entrava com dois contratos, se eu ganhei, ganhei. Se eu perdi, eu perdi. Com o curso, eu comecei a levar o mercado muito a sério, que não é isso, não é chute. O mercado tem motivos, ele tem motivadores. E eu aprendi a respeitar muito o mercado, um comentário... Você tem toda a razão, foi o que eu comecei no início. Depois do curso, a gente sabe por que está ganhando, se está ganhando por quê, se está perdendo por quê. A bandeira, você sabe o lugar da bandeira. Obrigado, gente. Edu, fala aí. João, tem uma pergunta para os dois. Eu sempre falo com o pessoal da sala que faz, que passa o dia com a gente lá do esquadrão, que o trade, ser trader é injusto, porque ou você tem o tempo para praticar, mas não tem o encame da grana para crescer à mão, porque você está desempregado, ou porque você é recém-formado, ou porque você mora com a mãe, ou você tem um emprego muito bom, ganha uma baita grana e não tem tempo de fazer o trade. raros são os casos do cara que trabalha de casa, etc., e tem essa flexibilidade. Nesse processo, você está em um processo ainda de viver de trade. Terada já vive. qual foi esse... Não é do mesmo, né? Não, termina, termina. Qual foi o processo no sentido da vida pessoal para se tornar um... ou o que vocês estão fazendo para viver do trade no sentido pessoal, tipo, eu vou cortar na carne o meu custo, eu vou dar três passos para trás, vou fazer um pullback para depois fazer um rally. Qual é esse processo que vocês estão fazendo nesse sentido? Exatamente assim. Primeiro, eu não vivo totalmente de trade, não. Eu tenho... Assim como o Alexandre falou, eu também me planejei por um tempo antes. Eu vim da área de TI. Então, antes de me dedicar a... Quando eu decidi viver de trade, decidi que é viver do mercado, eu me planejei para viver dois anos. Assim como ele falou, contas pagas por dois anos, mais o dinheiro de mercado para poder vir com tranquilidade para o mercado. Fora o capital... Fora o capital de operar. De operar, exatamente. O mercado não perdoa nenhum tipo de loucura. Então, por exemplo, cortar na carne, passar dificuldades para depois tentar honrar ali de recuperação no mercado. Aliás, a palavra recuperação não existe no mercado, certo? A perda é definitiva, é como se fosse uma morte. Eu digo, cara, assim, o capital perdido é uma morte. Morreu, acabou. Eu sempre falo, o dinheiro que você perdeu no mercado, meu amigo, você não vai recuperar. Já está no bolso de outro, outra pessoa está feliz com ele. Você vai fazer dinheiro novo. Dinheiro novo, exatamente. Então, assim, acho que é necessário ter muita paciência, tranquilidade, crescer pouco a pouco com consistência, se fazer loucura. Eu já fiz loucura e tomei taca, ponto. Só que eu não tenho espaço, não sou rico, para tentar isso três vezes, quatro vezes, entendeu? Então, eu aprendi uma vez que eu tenho que aprender rápido. Agora, paciência, sem loucura e planejamento. Cortar gastos na carne, é inevitável, tem que fazer. O João mesmo falou que ele fez. E você tem filhos, não tem? Tem família. Tenho dois filhos. Então, por exemplo, no caso do João, o Latos ainda, eu acho que ele estava solteiro na época, que recomeçou morando numa reunião. Ele vai contar a história toda. É diferente também a situação com duas filhas em escola. Eu falo assim, olha, amor, vamos pôr em escola pública com o celular pré-pago porque eu quero virar a chave e não quero mais fazer. O que eu faço? É diferente a situação. É bem diferente. Mas tem razão, acho que cada um tem uma... Primeiro, vale a pena uma autoavaliação, como eu comentei também, não é uma decisão só minha, é uma decisão familiar. Eu não posso, de repente, colocar meus filhos numa situação super complicada porque eu estou clicando. Então, é uma decisão familiar que envolve planejamento, envolve, sim, um aperto de custos para a gente não ter nenhum tipo de problema e envolve paciência. Então, não faça loucura. É possível? Eu acredito que seja possível. Eu estou vivendo esse caminho, mas sem loucuras, sem nenhum tipo de loucura. Mas será que é necessário realmente fazer isso aí, fazer essa transição? Será que não dá para conciliar duas coisas? Acho que eu sou um exemplo, João. Enfim, por exemplo, você comentou muito bem assim, você trabalha, eu trabalhava, eu viajava muito para fora do Brasil, trabalhava das 8 até as 5. O que eu fazia à noite? Eu treinava no replay do mercado. Eu pegava as aulas e treinava o replay do mercado. Até que eu comecei a viver aquele momento que eu instalei a plataforma no meu computador e vivi o momento alt-tab. Então, alguém vinha falar comigo e eu estava mandando e-mail. Você trabalha em seu trói, Alexandre? Você não trabalha em casa? Agora eu trabalho em casa. Então, você ainda poderia fazer das 9 às 11, o fluxo e depois trabalhar? Então, faz três meses que eu faço isso full time, porque eu consegui fazer essa transição. Agora, foi um planejamento que eu fiz, eu conversei na empresa, eles me ofereceram uma sala para eu ficar, eu falei, não, obrigado, eu prefiro, dada a minha natureza de trabalho, que é muito de viagem, eu não preciso de uma sala, eu não preciso de um local físico. Mas tudo era pensado, eu queria ficar em casa, porque das 9 às 11 eu poderia operar o mercado. tem muita gente que tem empregos às vezes gerenciais ou de níveis de confiança que pode até falar, olha, meu amigo, eu quero ganhar metade do meu salário, eu vou trabalhar meio período, você gosta do meu trabalho, de manhã eu estou fora, eu trabalho à tarde. Oi, Edu, só fazendo um comentário sobre isso, essa coisa, eu até concordo, eu acho interessante, puta, seria o melhor dos mundos, você poder operar na parte da manhã e ter seu segundo trabalho na parte da tarde. Só que existe um fator aí, que eu falo porque aconteceu comigo, de quando você toma um prejuízo, alguma coisa, você vem que assim, puta, deixa eu trabalhar para manter meu emprego, porque meu emprego paga esse loss. Isso se torna rotineiro, parece que não, mas é verdade, inconscientemente, você tem meio que uma bengalinha ali, que parece que te permite errar, e aí você acaba não focando. Eu falo porque eu passei por isso, então, eu costumo dizer que tem um momento em que você precisa fazer a transição, você não pode ter mais o plano B, que é esse trabalho, porque aí todas as suas energias estão canalizadas para o mercado e ou dá certo, ou dá certo. Então, tem todo esse... Claro, eu acho que por um tempo é importante você manter os dois, se você puder, porque simplesmente você está aprendendo, evoluindo, sem a obrigação de tirar dinheiro do mercado, porque você tem o seu salário que vai te manter por esse período. Mas chega um momento que se você não virar essa chave, vira a bengalinha, e essa bengalinha ela fica para sempre. E o que a família tem que apoiar, porque quem tem filhos... Aí, concordo, mas aí entra todo um processo, que eu sempre costumo falar com o pessoal, meu, se você não tiver as pessoas que você ama do seu lado te apoiando, fodeu. Entendeu? Porque acho que assim, não pensa que assim, ah, não, vou no mercado, foda-se, minha esposa está me ajudando, está me apoiando. Meu amigão, não vai, meu, porque a primeira taca que você levar e você precisar compartilhar com ela, vai falando, falei, falei, entendeu? Então, é complicado, é complicado. Eu acho que assim, as pessoas que você ama, as pessoas que te apoiam e que as pessoas por quem você luta, elas têm que estar do seu lado. Por isso que eu falo, meu, a esposa não apoia, alguém que você ama não apoia, chama, traz para perto de você, explica, cria um plano junto com ela, faz ela fazer parte disso. Que aí as coisas podem acontecer do jeito que você espera. Agora, se você tiver essa pessoa contra você, meu amigo, não vai dar certo nunca e pode ser que até o relacionamento acabe, a família seja destruída. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Respondido? Está respondido, agradecido, viu? Mais alguém no chat? Eu queria saber, um passo um pouco atrás, dentro daquele plano que o Latos fala, começar com o mini, fazer dinheiro com o mercado, ir para dois, quatro, oito, dezesseis, e aí um do cheio. Podemos parar por aqui. Esse ciclo, você seguiu a risca, principalmente o que está fazendo a transição? E qual foi o percalço ali? Porque o Latos fala bem, a cada dez, a dez dias corridos, setenta, oitenta por cento ali, não foi, volta. Vai para o simulador, etc. Eu queria saber como foi a tua experiência em relação a isso. Olha, Tiago, eu não vou nem dizer que foi, vou dizer que ainda está sendo. Então, assim, o mercado também exige um pouco de, bastante humildade, na verdade. Então, assim, por exemplo, a gente começou com as aulas, comecei no simulador, fui para o mini, fiquei consistente no mini, aumentei o lote até um determinado nível que dava para aguentar tal, fui consistente no mini, fui para o dólar, cheio, quebrei a cara, voltei para o mini. Tive consistência menor de 60% em 10 dias, voltei para o simulador. Consegui 5 dias consistente no simulador, voltei para o mini. Consegui 10 dias consistente no mini, fui para o dólar, para o dólar, para o dólar grande. E assim foi, isso aconteceu, não foi, três, quatro vezes, isso aconteceu várias vezes. Até hoje, assim, às vezes, eu dou um clique e já levo um stop de um ponto, vamos falar assim, nossa, acho que eu estou muito errado. Eu coloco no simulador, ou então no mini, tento achar o mercado. Quando eu me sinto mais seguro, nesse momento o Lato já fez umas três metas, eu volto humildemente lá, e fico até mais ou menos meio dia, mas eu tenho usado isso. E aumento o lote, por exemplo, acabou o curso dele, eu fiz a maior merda da minha vida. Eu falei, agora estou bom, agora aprendi. Então, fui para o grande. O que aconteceu? Me fudi, me fudi feio. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, que a corretora me estupou. Cadê o Eric? Eric. Filhadava. Oh, está aí. E assim, é engraçado, é engraçado agora, depois do que passou, mas eu fiquei, psicologicamente, bem mal, fiquei dois dias sem operar aquela mesma história e tal. E recomecei tudo de novo. Então, sabe, simulador, mini e dólar. E essa é uma jornada. Não é uma única vez, cara, não acredite que você vai fazer o curso, vai para o simulador, vai para o mini, vai para o dólar e vai ganhar 30 pau por dia. Não é isso que vai acontecer. Eu não segui esse, essa, e não recomendo a ninguém. cara, é muito, bom, eu fiz, eu comecei com o mini, passei a operar de 1 a 3, de 1 a 3, também passei para 2 a 6, de 2 a 6, eu fui para o cheio, e, do cheio, voltei para o mini, e hoje eu fico entre, entre mini, de 5 a 15 mini, é a minha mão normal. O que eu digo é o seguinte, você, é lindo, e é ótimo, você bater meta, bater duas metas, com 5, 10, 15 do cheio, mas você não está preparado, assim, você começa o curso com o do mini, você faz, sei lá, 10 pontos, ou estopa o dia com 7, você estopa o dia com 7 pontos, para trás, com 5, 10 do cheio, machuca para caramba. Psicologicamente, você não está preparado. Psicologicamente, exatamente. Você tem, eu vou fazer uma analogia, eu comecei, eu sempre fui sedentário, minha vida inteira, eu, por causa de outros fatores, e, reforçado por tudo que o Lattes fala, de fazer exercício, etc., o ano passado, eu comecei a correr. Comecei, com 5, 5 quilômetros, 10 quilômetros, fui para 15 quilômetros, muito rápido. Uns 15 quilômetros, meu joelho estourou, eu machuquei o joelho. E o que eu fui aprender depois disso? É que, a nossa parte cardiovascular, ela se acostuma rápido, mas a nossa musculatura, demora, demora muito mais para a gente criar força e resistência para o impacto. Então, da mesma forma com o trading, que a corrida que você tem que ir gradualmente aumentando a quilometragem, a sua quilometragem de rodagem, no trading também você precisa aumentar a mão aos poucos. E a resposta é porque a gente não está preparado para estopar o dia grande. A gente tem que se acostumar com isso aos poucos. Boa. João? Bom demais. É aquela coisa, você estopar sete pontos com o mini é R$ 70,00, dinheiro de almoço. Você estopar sete pontos com um do cheio já é dinheiro do almoço do mês inteiro. Muda tudo. Muda tudo. Então, por isso que é importante, um dia um aluno chegou para mim, você não quer que eu ganhe dinheiro porque você fica mandando operar mini, velho? Falei, mas eu tenho dinheiro porque não sei o quê. Eu falei, meu, então está bom, vai lá, eu opero o cheio e daqui uma semana volta a falar comigo. Você vai entender o porquê. O que vocês acham que aconteceu? Está bom, mas aí tem uma coisa, velho. Seguinte, você acaba o curso, não é? E vamos supor que você tenha grana e experiência para poder, se você quiser, boletar o cheio, Primeiro de tudo, o que você chama de experiência? Experiência é tempo de mercado e já com o jogo e querendo só melhorar com você. Entendeu? Você tem ali o seu jogo, já tem a grana e tal, você fala, porra, pera, você vai olhar o mini dólar, ele mexe mais, entendeu? E ele te estopa mais. quando você vai para o cheio, seu índice de acerto melhora. Então, mas voltando um pouquinho, João, quando você fala de o cara tem experiência, ele já está acostumado com financeiros diferentes, porque o único problema entre você trabalhar o mini e o cheio não é o operacional, é o psicológico de aceitar aqueles valores. Entendeu? Então, assim, quando eu bato na tecla para o pessoal, primeiro, ir se acostumando, ir aumentando o lote na proporção, é para ele ir se acostumando com os valores financeiros. Porque é muito difícil você sair, você está acostumado a perder R$100 por dia e, de repente, está perdendo R$1.500. Sim. Entendeu? Com a mesma mão, a mesma forma de operar. É nesse quesito que eu bato muito em cima. Porque agora, a experiência que você está me falando, não, o cara já operou, já fez valores financeiros altos, já perdeu valores financeiros altos e não se abalou com isso e fez o custo para só aprender dólar, se moldar em cima daqui. aí eu concordo com você plenamente. Eu não vejo... Tenho alunos assim. Eu tenho alunos que já operavam dólar ou já operavam outros ativos maiores, veio, se lapidou comigo e já saiu do curso ou durante o curso já estava operando cheio e está até hoje. Isso é uma coisa. Mas aí, ele já estava acostumado com os valores financeiros. Eu falo isso por experiência. Porque, ao mesmo tempo... Não, então, você é um exemplo disso. Ao mesmo tempo que o cheio, se ele te estopar grande, você vai sentir. Você ficando ali no mini também e tomando porrada, mesmo que seja porradinha, mas você está errando. E erra, erra. Também abalo psicológico. Então, sim. Então, é por isso que eu falo, tipo assim, talvez, dependendo do cara, eu estou perguntando, na verdade, só debatendo que está igual o bate-boleta. Não, eu acho importante. Eu tenho que fazer... Às vezes eu faço o santinho, às vezes o diabinho. Então, nessa parte, eu, pelo menos, eu acho que um lote do cheio, por exemplo, eu consigo balançar menos, acertar mais. E, mesmo se eu estopar um dia, eu sei que, no outro dia, eu vou fazer mais. E, assim, o meu psicológico não se abala. Uma coisa que acontece muito, tem muito aluno que vem e me fala, cara, eu não consigo respeitar o valor financeiro do mini. Então, por isso que eu vou para o cheio. Porque o cheio, eu sinto que eu respeito mais. Alguns respeitam. Alguns respeitam até tomar a boletária de cinco pontos contra em uma operação só e não se topar mais. É nesse quesito. Por isso que eu costumo dizer assim, cara, pena no mini, essa pena sofre, se ajeita e se ajusta, aprende a trabalhar com a dificuldade no mini, porque, quando você for no cheio, você está pronto. É, e aí também você pode ir operando no mini e, às vezes, também é pegar o simulador e ir fazendo o cheio para ver como é que é. Também, também. O que eu não aconselho para os alunos é o quê? O cara, às vezes, fala assim, eu vou no cheio, faço dois pontinhos no cheio e vou para o mini. Cara, pior merda que você pode fazer. Por quê? Você vai para o mini achando aquele dinheiro do mini ridículo, cara. Você fala assim, nossa, fiz dois pontos com o mini e fiz 20 reais. Vou fazer com dois. Dois mini. Na hora que você vê se está com 20, está fazendo o mesmo... e, às vezes, já colocou em risco aquilo que você fez com o cheio, porque meio que aquele valor do mini parece brinquedo. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Por isso que eu costumo dizer que você não pode pular a etapa. Por mais que queira, eu sei que a ansiedade de dar certo logo, de ver de mercado logo, de operar o cheio, de fazer boleta cheia, é grande. Mas não pode. Você tem que ter paciência. Você tem que dar um passo por vez. Pode ver. Tenho certeza aqui que ninguém vai contra o que eu vou falar. Todos que tentaram dar um passo maior que a perna tiveram que voltar. Caíram de cara e tiveram que voltar. Eu duvido que teve alguém que já pulou de um mini para um do cheio e está lá. Eu duvido. É foda, não é? Por quê? Aí entra o que eu falo sempre, o fator psicológico, meu amigo. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí entra a aceitação e uma série de outras coisas. A gente tem mais perguntas no chat. Vamos lá, João. Pergunta. Antes de eu passar a pergunta, tinha bastante gente lá no fundo, João, perguntando o seguinte. Queriam conhecer o tal do William que opera com o Latos. Estão falando assim. Quem é este William? William, vem cá, William. Que ele vai ao palco, William. Chega aí, Will. Aplausos, aplausos, William. Só para quem não está entendendo que é o William. O William opera comigo no escritório. E o William é nordestino. É um figura. Aí o pessoal ouve ele, às vezes, brincando, rezando e umas coisas a mais. Não é, William? Vai, Brasil! Vai, Brasil! Isso aí, William. Aplausos para o William. O Jeff, deixa eu fazer a pergunta aqui do nosso amigo. Fala nome e pergunta. Eu sou o Gabriel de novo. Outra, uma coisa que eu percebi que muda bastante, que o João bate bastante na tecla, falando que o mercado cura qualquer arrogância que você tenha. E eu acho que o curso deixa isso muito claro para a gente. E como que se a sua personalidade individual afetou de algum jeito a sua performance? Como ele falou, muita gente não respeita o financeiro do Mini. Então, acho que respeita mais o cheio. Isso seria um tipo de arrogância? Ou alguma coisa que você passa por cima, que você tem que superar para se dar bem? E como que o seu pessoal, tanto que o Jeff recomenda ou liberta a sua personalidade, para você se desenvolver melhor como pessoa, para dar certo no mercado? E como que foi essa transição para você, se teve? Para quem quer pergunta? Ah, pode ser para os dois. Quem quiser responder. Não sei se... É, o William também pode responder. Não, deixa... Quer o William? Eu ainda estou meio intenso para prestar atenção. Compra. Compra que dá bom. Segue meu call, segue meu call. Lembrando que você vai passar o call para segunda-feira, né? Está posicionado? Eu estou posicionado. Ah, beleza. Sempre bem-vindo, não é? Pois é... Eu vou... Dá compra, eu vendo. Vende, eu compro. O contrário. Dá certo. O Gabriel, assim, é... É o Gabriel, né? É, o Gabriel. Para mim, assim, é uma jornada psicológica. Para mim, especificamente, Alexandre. Eu acho, assim, que eu era muito mais ansioso antigamente, porque, quando eu trabalhava... Como eu trabalho no mundo corporativo, a tomada de decisão está na minha mão e depende unicamente de mim. Eu controlo isso. Então, assim, quando eu entrava no mercado, eu dependia dos tiques irem para cima ou para baixo para poder fazer alguma coisa e zerar. Então, isso foi um... Uma jornada, de fato, psicológica. e eu estou melhorando a cada dia nesse sentido. O que eu fiz? Eu, Alexandre, o que eu fiz, cara? Eu fiz terapia, bicho. Psicológico. Sabe? Tipo, conversar, tentar entender melhor, enfrentar um pouco dos meus medos, assim por diante. E isso me ajudou bastante nessa busca pela tranquilidade mental. E esporte. Esporte. Quando a gente fica nervoso, você é sequestrado emocionalmente. A gente tem uma glândula lá em cima do rim que libera cortisol a 100 por hora. E você fica cego. Por isso que o João comentou que ele fica cego, que ele ficou cego um dia. E ele fica cego mesmo e a tendência é só aumentar a mão. A atitude suicida, o stop-seed, ela aparece. Você vai, o mercado chama e você vai. Você se machuca. Você falou de arrogância. Eu não chamaria de arrogância. Eu acho que está mais ligado à ganância, de você... Concordo. É a palavra excelente. Você querer ganhar tudo hoje, agora, do que arrogância. Então, acho que tudo isso, paciência, as perdas, acho que vem muito no sentido de a gente querer precisar controlar a ganância e viver um dia de cada vez sempre no sentido de aprender. Porque você quer fazer tudo de uma vez, quer ganhar tudo hoje, aí é que a gente se ferra mesmo. O mercado faz muito isso com a gente, pessoal. porque às vezes, você pega um dólar cheio, às vezes, abre o mercado num leilão ou o que seja assim, se você acertar o lado, não estou nem falando de técnica, mas estou falando se você acertar o lado com um contraste do dólar cheio, em segundos, você pode fazer dois pau, dois mil reais. E isso, você fala, caralho, em dois segundos eu fiz isso, eu continuo nesse mercado aqui, imagina em duas horas. E aí o que acontece? A gente sabe que a realidade não é bem assim. Para você devolver esses dois mil, não precisa de nem cinco segundos. Então, o mercado, a facilidade de você estar rico, pobre, no mercado, é muito grande, é rápida. E, quando isso vem rápido para frente, para frente que eu falo positivo, isso te deixa peito de pombo, que eu chamo, gananciosão, nossa, agora vai, vai Brasil. Então, é complicado. Então, você ir dosando a mão aos poucos, é complicado, porque não é arrogância, é ganância mesmo, o mercado te faz ganancioso. Então, é bem complicado. Quero direcionar uma pergunta para o Terada e para o Rebelato. Nós todos aqui fizemos o mesmo curso com algumas variações e creio que o grosso do curso, que é a questão psicológica, ela talvez mudou um item ou outro, mas o grosso continua o mesmo para todos nós aqui. E aí, o Latos fala muito sobre a questão psicológica, da aceitação, os pitfalls, etc. Como é que vocês reagem, eu diria que vocês respondessem com a maior sinceridade possível, em relação à aceitação hoje? Como foi o processo de vocês e como ela está hoje? Porque, quando eu comecei o curso, uma experiência falando para mim agora, eu entrei no curso para conhecer um ativo diferente, que era o dólar, e um jeito operacional totalmente diferente, porque eu era grafista. Inicialmente, quando a gente começa lá, o curso, acha que não, agora eu vou aprender um jeito novo e eu vou fazer dinheiro desse jeito. Então, inicialmente, o meu foco estava mais em aprender e fazer dinheiro, achando que esse era o problema, era só aprender uma técnica diferente para fazer dinheiro. E hoje, o Latos conhece bem a minha trajetória, a gente conversa quase que diariamente, e isso é espetacular, eu começo a perceber que o problema não está no operacional, o problema não está no tamanho que se opera, etc., e sim, a questão da disciplina. Hoje, eu ainda estou em uma fase mais perdedor do que empatador, e naquele minuto que eu tomo aquele loss, ou às vezes, quando eu estou terminando o meu dia no limite de perda, às vezes, eu termino com uma certa frustração, e falo para mim mesmo para desconsiderar aquele sentimento, porque daqui a uma hora, uma hora e meia, algumas horas depois, eu vou começar a pensar mais racionalmente e ver que faz parte do game, etc. Como é que hoje vocês se sentem naquele momento do loss, naquele momento que vocês fecham um dia com limite de perda? Como é que foi essa trajetória até o momento atual? Cara, eu diria o seguinte, a aceitação da perda, você precisa se acostumar com ela. Eu falei antes, quando você aumenta a mão muito rápido, você não aceita perder, você não aceita estopar o dia, você continua, quer continuar operando, e aí a perda se torna cada vez maior. Aceitar o game é lindo, é ótimo. Agora, uma coisa que eu tenho feito, pelo menos tem servido para mim, é aceitar a meta e ir embora. E sair da tela. Às vezes, pode ser 9h05, 9h10, 10h, 10h30, o horário que for, não importa. Se deu a minha meta, eu vou embora. É o que funciona para mim. Porque eu sei que, na grande maioria dos dias que eu continuar operando, eu vou devolver. Eu vou ficar puto, porque tinha a meta e devolvi uma parte dela, eu vou querer ela de volta. E aí vou cada vez devolvendo mais. E na perda? Como você está fazendo? Você está conseguindo, porque aí você falou de aceitação, você está conseguindo, na perda, ter a mesma atitude? A perda depende do lote. Eu sei a resposta, mas eu quero que você dê a resposta. Eu sei. Então, se eu estou com um lote confortável para o meu psicológico, acho que a chave está no tamanho do que o seu lote, do lote que você está confortável em aceitar. Se você não aceita aquela perda, quer dizer que o lote está muito grande, ainda está muito grande para você. Então, eu estou... Encontrei... Acho que eu digo que eu encontrei um tamanho de lote que eu estou confortável naquela perda. E aí, se nessa perda eu consigo parar. Agora, se eu estou com um lote muito grande e ver que eu... aquela perda ficou enorme, aí é muito mais difícil de parar. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um equilíbrio, entre o tamanho da mão que a gente está operando. A gente não pode estar nunca com uma mão que a gente fique completamente desconfortável, que a gente entrou na operação e chega a suar, e nem aquela operação que a gente... O tamanho de mão que a gente entra na operação e deixa posicionado e vai no banheiro. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso. A gente não pode estar muito confortável com uma mão e nem muito desconfortável. E o tempo vai ditar isso. Não é rápido a gente achar esse equilíbrio. Rafa, no meu caso, eu aprendi... Acho que ser disciplinado com o plano de trade para mim foi... Sei lá, foi a grande jornada para chegar até aqui. Engraçado que eu respeito muito o meu gain. Na hora que eu cheguei no gain, eu paro de operar e vou embora. Mas, obviamente, na perda, tem esse negócio do sequestro emocional. e eu vou para cima, quero recuperar e não aceito. Então, assim, hoje, como é que eu faço hoje? Primeiro, tento fazer algumas técnicas de meditação para limpar a mente e tal tudo e aceitar o erro. Aceitar o erro tem sido, assim, a minha principal dificuldade, o obstáculo a ser superado. Cara, até minha esposa está on-board nisso. Então, às vezes, ela chega uns 10 horas no escritório, ela abre a porta e fala assim, deu meta? Ela falou, não, então desliga. Beleza. Estopou o dia? Não, não estou para, nem sabe o que está falando, mas eu pedi para ela falar. E aí ela fala, estopou o dia? Eu falei, não. Ele falou assim, deu meta? Estou quase lá. Ou complace. Então, desliga. Mas é para ajudar mesmo, até uma chupa, isso é engraçado, mas é verdade. Outro dia, ela mandou meu filho lá, pergunta para o papai se ele alcançou a meta. Enfim, mas eu pedi ajuda externa, mesmo para as pessoas que estão ao meu redor, para, sei lá, se eu estivesse no escritório do Lato e tivesse, como a perna tivesse topado, ele arremessava o mouse lá. E, talvez, às vezes, é uma força externa que também ajuda nesse sentido. E, fora isso, como já havia dito, eu tenho praticado algumas coisas no aspecto mais psicológico, mesmo, para ficar mais tranquilo e estopar sem dor. Estopa, estopa. Mas não é um processo nem um pouco fácil. Não. Nem um pouco fácil. Não é fácil. Eu acho que, assim, o curso do Lato tem três pilares. Vamos falar, assim, rapidamente, entre a parte, vamos falar, operacional, o dólar, a macroeconomia, os motivadores dele e o aspecto psicológico. Então, assim, de longe, o aspecto psicológico, para mim, para várias pessoas, mas para mim, é realmente a parte que é a grande jornada, que é a jornada do trader. É, o problema da aceitação, da perda, que é o reconhecimento que você errou. E quem é que gosta de aceitar que errou? Você vai aparecer um cara ali, ou, bateram no meu carro ali. Pode ter sido qualquer um. Você vai levantar a mão, foi eu, foi eu. Ninguém vai. Ninguém gosta de aceitar que está errado. Mas o mercado te obriga a aprender a aceitar que você está errado e que o erro faz parte do seu negócio, que é ser trader. E isso é uma batalha que leva tempo, mas é possível. Então, a gente tem que ir moldando isso ao longo do tempo. Por isso que estar pequeno é muito mais fácil você aceitar errar pequeno do que você aceitar errar grande. Então, por isso que você tem que galgar todos os passos. Não pode pular a etapa. É. Alguma coisa aí? Espera a corretora me estopar. A mudança, ela vem, na verdade, da interação, né? Tanto com quem está aqui em cima como com quem está aí também do seu lado, né? Aqui eu não vou fazer igual a igreja, por exemplo. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele. Não, né? Não vou constranger ninguém assim, mas, cara, porra, está aí para interagir, galera. Interage que isso aí mudou muito, tá? na minha vida, viu? Isso aqui, isso aqui, além de tudo, além de um evento de autoconhecimento, aprendizado, cara, é uma forma de vocês conversarem com pessoas olho a olho que estão passando a mesma coisa que vocês. Isso aqui é impagável, né? Esse contato que vocês podem ter com outras pessoas que estão no mesmo processo, na luta do mesmo sonho que vocês, passam pelas mesmas dificuldades. Agora é engraçado, velho. Deixa eu só colocar um ponto aqui. É que todo mundo pega no meu pé por causa desse ponto, tá? Que, geralmente, quando eu faço os vídeos, eu não gosto de mostrar, assim, uma empolgação com o que eu estou fazendo, não gosto de mostrar otimismo excessivo, eu, geralmente, eu gosto de mostrar a parte ruim, né? A parte da dor, né? É isso que eu gosto de mostrar. Porque, gente mostrando que você vai ter ido da piscina, que vai fazer o que for, tem uma galera, né? E eu quero mostrar, tipo, aonde dói, né? E aí a gente pega e senta aqui e vê os caras perguntando ali sobre o stop, sobre a questão da disciplina, que é difícil pra caramba, a questão do gerenciamento de risco, que é difícil, né? E você vai ver na prática mesmo, o trade, é aquilo que eu sempre falo, perder pouco e ganhar muito, né? E a gente não consegue colocar isso em prática. E aí fica um discurso muito assim, pra todo mundo que opera de verdade, o discurso é esse, ó, cara, é complicado, eu estou aqui tentando, estou na luta e tal, por que o cara fala dessa forma? Porque é uma variável. Você está aqui hoje, você está vivendo de trade hoje, amanhã você não sabe, tá? Você está vivendo hoje, amanhã você não sabe, a verdade é essa. Então, por que o discurso é sempre assim? É, cara, estamos aí, estamos indo, porra, estamos aí na briga, estamos tirando a grana, tá, beleza e tal, é difícil isso aqui, é difícil aquilo ali, né, mas me responde uma coisa agora, tá? Que eu sei responder muito bem. Valeu a pena? Está valendo a pena? Com certeza. Mas não tenho a menor dúvida, assim, né? Acho que eu tinha um sonho de conseguir minha liberdade, sei lá, intelectual, e eu tenho uma frustração de eu não ter visto meus filhos andar de pequenininho, porque só estava fora, trabalho, viajando, assim por diante. Então, talvez eu prefira ter um pouco menos de receitas mensais e ter essa flexibilidade. Vale cada centavo. E aí, William, o que você acha? Eu estou esperando valer a pena ainda. Uma fase do aguardando e tal. Eu preciso responder, compra. O curso vale a pena. O William, cara, o próximo evento a gente vai ter uma parte de stand-up. Está contratado já. Está posicionado, né? É isso aí, velho. Está posicionado. Galera, para mim, foi difícil para caralho. Foi muito difícil mesmo. Muito mesmo. Muita gente rindo, duvidando, escambau. Se valeu a pena passar por isso tudo, valeu para caralho, velho. Mas é muito mesmo. Vale muito. Vale muito. Para quem ama isso aqui, vale. Para quem não ama, está aqui só para fazer dinheiro, aí eu não sei. Obrigado, galera. Concordo plenamente, João. Foi mais um bate-boleta aí. Cada um pode falar o que quiser e é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Depois a gente está aí no café. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.